Eu nunca vou saber o que é ter paz Nesse mundo tudo se desfaz por tão pouco Se algum dia acaba certeza que eu morri Se algum dia passa é porque eu não tô mais aqui pra lembrar Tenta só que vai te matar Acaba quebrado no meio coberto em gás Quase meia noite sabe o relógio não para Madrugada buscando sentido pra que tentar acordar De novo eu não sei Mirando pro nada eu disparei Se o que eu esperava é o que eu ganhei Posso dizer que não sei até a morte evitei Nem tive checar O tempo passa Cada dia vejo menos gás Sem perder tempo porque toda vez que eu me olho no espelho Eu vejo algo se perdendo em outro Tomando lugar sem ter despejo 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 Tomando lugar sem ter despejo